A cerimônia é simples, na verdade, é uma sessão de diplomação onde os vereadores, os 21 vereadores mais os dois candidatos da majoritária serão diplomados, então serão definitivamente reconhecidos pela justiça eleitoral como pessoas aptas a exercer seus cargos. Como eu disse, nós teremos uma cerimônia simples, de cunho estritamente formal, os candidatos que serão diplomados serão chamados cada um na sua ordem de acordo com o cerimonial, eles poderão levar convidados, está se definindo em torno de 10 pessoas, dependemos do cerimonial da Câmara de Vereadores local para definir as estratégias da cerimônia em si, mas creio que em 2 horas, 2 horas e 30 está tudo resolvido.